Estão registrados na Justiça Eleitoral Gerri Dutra do PL e Neuza Viganó do PDT coligação Mudança com Competência, que é formada pelo PL, PDT, Republicanos, PSB e federação formada pelo PSDB e Cidadania. Robson Cantu do PSD e Fernando Fiorentino do Novo, coligação mais por Pato Branco formada pelo PP, Podemos, PRD, PRTB, DC, Novo, PSD e Avante. E Volmir Sabe do PT e Larissa Firmo Correia do PCdoB da Federação Brasil Esperança formada pelo PT, PCdoB e PV. 125 candidatos disputam 11 vagas na Câmara de Vereadores de Pato Branco.